Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que pede a prorrogação até 2032 do prazo para empresas dos setores óptico, alimentício e indústrias de produtos de papel e higiene pessoal usufruírem de benefícios fiscais concedidos pelo Estado. Atualmente, o prazo desses incentivos tem data limite entre março de 2024 e outubro de 26. Além de fomentar os diversos segmentos dessas indústrias, o objetivo do governo é manter a competitividade econômica dos setores diante da concorrência de outros estados, como Minas e São Paulo. O deputado Luiz Paulo foi um dos parlamentares que fizeram ressalvas quanto à prorrogação desses benefícios. A matéria aprovada segue agora para a análise do governador. Eu entendo que podemos prorrogar tudo aquilo que aconteceu antes de 31 de maio de 2023, sem problema. Mas, esses novos benefícios que venham a ocorrer, no meu entendimento, não tem direito à compensação. Nesse sentido, que fiz a emenda. Mas, mais ainda, entendo também, e serei muito contestado na Casa, que qualquer benefício fiscal que chegue aqui novo, no meu entendimento, é inconstitucional. Concessionárias que operam os serviços de trens e metrô devem ter que adotar medidas técnico-administrativas para garantir a segurança dos passageiros e a regularidade do tráfego. Para isso, foi votado o projeto que obriga funcionários responsáveis pela segurança desses transportes a comunicarem imediatamente ao Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, casos de acidentes e ocorrências policiais com ou sem vítima fatal. De acordo com a deputada Marta Rocha, autora da proposta, a comunicação vai dar celeridade na resolução dos episódios. O projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões. Já o deputado Carlos Macedo apresentou proposta para que as saboarias artesanais aqui do Estado do Rio de Janeiro passem a ser regidas pela lei federal chamada de Lei do Artesanato. Entre os benefícios previstos nessa lei está a concessão de linhas de crédito especiais para a compra de matéria-primas e equipamentos necessários para a produção dos artesãos. Essa matéria foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Vítimas de violência doméstica e familiar podem passar a ter o direito de receber uma comunicação prévia alertando sobre a saída da prisão ou o término da medida protetiva por parte do seu agressor. A comunicação, segundo o texto, deve ser feita pela autoridade judicial responsável por dar fim à medida protetiva ou conceder à soltura do acusado e precisa ser entregue de forma escrita ou por meio eletrônico à vítima, ao seu advogado ou defensor público. A matéria apresentada pelo deputado Rosenberg Reis recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Também foi discutido o projeto que determina que as prestadoras de serviços contínuos do Estado, como os planos de saúde, planos odontológicos, academias e cursos particulares, sejam obrigados a ofertar ao cliente que já possui contrato em vigor as mesmas condições e benefícios para novas assinaturas de planos promocionais. Segundo o autor da proposta, deputado Atila Nunes, já existe uma lei que prevê essa medida para TV por assinatura, empresas de internet e também de telefonia. O que o parlamentar quer é estender esse benefício para as demais empresas que são classificadas como prestadoras de serviços contínuos em todo o Estado do Rio de Janeiro. O texto foi aprovado em primeira discussão e precisará passar mais uma vez aqui pelo plenário. Laboratórios, planos de assistência médica e demais estabelecimentos de saúde que realizam exames laboratoriais e de imagens podem ser obrigados a acatar o prazo de validade determinado no pedido médico. Segundo a proposta do deputado doutor Pedro Ricardo, tem sido cada vez mais comum que pacientes só consigam vagas para agendamento dos exames depois que o prazo de validade do pedido médico já expirou, o que acaba fazendo com que os pacientes tenham que remarcar suas consultas somente para solicitar novos pedidos. A medida aprovada retorna para mais uma discussão em plenário. O CREMERG estipulou um prazo de até 180 dias do pedido do médico. Então o médico faz o pedido do exame ou de imagem ou laboratorial e você tem até 180 dias que é uma validade estipulada pelo próprio médico. E infelizmente, não só nos sistemas privados, mas também no público, quando chega um pedido com mais de 30 dias, eles não são levados adiante, tendo que o paciente retornar para poder fazer um novo pedido. Também foi votado o projeto que determina que os bens adquiridos com a prática de crimes de lavagem de dinheiro sejam destinados para o Fundo Especial da Polícia Civil, o Funespol. A proposta do deputado Cláudio Caiado tem como base uma lei federal e prevê que após a decisão judicial, esses recursos, quando incorporados definitivamente pelo Estado, sejam utilizados para melhorar a infraestrutura na aquisição de equipamentos, aprimoramento de tecnologias e na capacitação de agentes e autoridades dos órgãos de execução da Polícia Civil. O texto aprovado retorna para a segunda discussão. A nossa ideia é poder aumentar a capacidade da polícia através de bens apreendidos, não só dinheiro, mas também bens, carros e outros bens que sejam apreendidos, serem voltados para o Fundo de Segurança e para as polícias civis e militares. A nossa ideia é a gente cada vez mais tentar aumentar a capacidade da polícia e que a Alerj faça, eu tenho feito um apelo, para que cada um faça um esforço em prol da segurança pública. A nossa ideia é que a Alerj A nossa ideia é que a Alerj A nossa ideia é que a Alerj